Bom dia pessoal, quem vai fazer esse concurso aí, que está pedindo questões de atendimento ao público trouxe mais um bloco de questões aqui para a gente estudar, vamos lá Primeira questão de hoje, diz assim Um bom atendimento ao público é Se quiser pessoal, pausa o vídeo, responda com atenção depois dá o play para conferir o gabarito junto comigo Ok, vamos lá Um bom atendimento ao público é A oportunidade de colher sugestões para a melhoria da organização B. O ato de ouvir o que as pessoas têm a dizer C. O ato de prestar atenção às pessoas com as quais se mantém contato D. Aquele que procura verdadeiramente atender às expectativas do cliente E. O ato de atender Então, um bom atendimento ao público é ok pessoal, vamos lá Letra A A oportunidade de colher sugestões para a melhoria da organização Não pessoal, não é necessariamente isso né O ato de ouvir o que as pessoas têm a dizer Também não Certo? O ato de prestar atenção às pessoas com as quais se mantém contato Isso não tem muita relação com um bom atendimento O que tem relação aqui pessoal com o atendimento é a letra D É aquele que procura verdadeiramente atender às expectativas do cliente Então, falando em atendimento ao público Tem que lembrar dessas palavras que estão aqui Expectativas do público, tá? Ou do cliente, certo? E a letra E também não é A letra E também não é Julgue os itens a seguir Referência à qualidade do atendimento ao público Deixa eu sair daqui As necessidades pessoais dos usuários de serviços públicos Influenciam suas expectativas quanto ao atendimento E impactam suas percepções sobre a qualidade e efetividade do serviço prestado Certo ou errado? Pessoal Esse texto aqui Ele está certo, tá? Realmente, as necessidades pessoais dos usuários de serviços públicos Influenciam, certo e diretamente Suas expectativas quanto ao atendimento E impactam suas percepções Sobre a qualidade e efetiva do serviço prestado Se você vai no setor público e você é bem atendido Você vai ter uma imagem muito positiva daquele órgão, né? Isso não só em repartição pública Em qualquer lugar Eu duvido você votar em uma loja Quando você foi maltratado, certo? Diferentemente daquilo que você foi bem tratado E além disso ainda ganhou o famoso mimo, né? Desconto, algum brinde Então Vamos lá, próxima questão Considere as seguintes providências de um auxiliar administrativo Ao atender uma ligação telefônica externa Vamos lá Utilizar expressões delicadas como Espera um minutinho Ele não está Olha dona Ou ligue depois Dois Mostrar bom humor e conversar com a pessoa Enquanto está transferindo a ligação Três Informar sobre a localização do funcionário Ou processo solicitado pela pessoa que está ligando Está correto o que se afirma aí Vamos lá A1 e 3 B1 C1 e 2 D2 e 3 E3 Vamos lá A1, pessoal, ele diz o quê? Que deve utilizar expressões delicadas como Espera um minutinho Ele não está Olha dona E liga depois, pessoal Não pode, tá? Esqueça essas coisas, tá? Então onde tem uma a gente descarta, né? Então ficou entre D e E 2 Mostrar bom humor E conversar com a pessoa que está transferindo a ligação Não tem essa relação, pessoal Tá? Não existe isso, tá? Tem que ser formal Direto E atender as expectativas do cliente, tá? Portanto Sobrou A letra E Tá? Que informar sobre a localização do funcionário Ou processo solicitado pela pessoa que está ligando Daqui das 3 A única que está correta É o número 3, tá? Vamos lá Dentre as várias responsabilidades Atribuições e tarefas do servidor público Uma das mais importantes É prestar um bom atendimento ao cidadão Assinar a opção Que não caracteriza um bom atendimento telefônico Então vamos lá Ele Que é uma característica que não É de um bom atendimento telefônico, né? A Usar um tom de voz claro e natural Sim Tem que usar um tom de voz claro e natural Certo Pronunciando bem as palavras E falando pausadamente Pessoal Lindo, né? Está lindo Não é o nosso gabarito, tá? Bem Nunca pedir a pessoa Para repetir a mensagem ou recado Mesmo que você tenha alguma dúvida Sobre o que foi dito Tá? Aqui é o nosso gabarito Por quê? Vamos lá Você na ligação telefônica Liga muito importante, tá? Dados bancários Aí a pessoa falou uma coisa Você não presta atenção direito, tá? Mas com a vergonha De perguntar No meio de ser repreendido pela pessoa Do outro lado do telefone Você Deduz que ela falou tal coisa E vai lá no sistema E coloca Entendeu? Aí isso dá uma bronca Isso dá um problemão para você Portanto Não tenha vergonha De pedir para o cliente Repetir A informação que você não entendeu Tá? Então não faça isso Tá? Portanto Se você não entendeu Peça desculpas E peça para o cidadão Repetir A palavra, tá? Cuidar com essas coisas Vamos saber porque as outras estão certas Atender ao telefone Sempre com cortesia Óbvio Ah, vim Carra X está saindo de casa Atender Que é O que tu quer me ligar? Não Problema de casa Fica em casa No trabalho Tem que estar zen Tá? Identificando-se corretamente E informando o nome do órgão Em que trabalha Certo Perfeito, tá? D Não deixar o telefone tocar muitas vezes Claro, né? Precisando ausentar-se do seu posto de trabalho Para ver se há para alguém Atendo a ligações Então, pessoal Não pode deixar A letra do telefone Certo? Então, gabarito É a questão Aqui, ó É a letra B Tá? Deixa eu explicar um pouquinho Essa letra D aqui Tá? Para vocês É claro que não vai deixar o telefone Tocar muitas vezes Tá? Então A questão é a seguinte Precisando Ausentar-se do seu posto de trabalho Providenciar para que alguém atenda as ligações Poderia até causar um pouco de dúvida Nessa questão, né? Mas Se você tiver que ausentar De forma assim Obrigatória do lugar Se alguma pessoa puder atender a ligação Tudo bem, né? Desde que a pessoa também trabalhe Poxa, claro que não vai ser qualquer Ah, tá? São cara ruim, cara Chega aqui Ah, tem que ser a ligação para mim Tá? Cuidado com isso, tá? Então, pronto A questão foi essa aqui Vamos lá Próxima E última de hoje Adriana É telefonista da Suzana E vai atender a uma ligação externa Assinala a opção Que mostra a forma mais adequada De Adriana atender a ligação Questão é essa aqui Que é para ninguém Zerar Tá? Vamos lá Letra A Pois não Pois sim, né? Por que dizer pois não? Vamos dizer pois sim, né? Errado Alô, bom dia Não Não Mas se todo mundo falar isso Você está em uma empresa Cabra, você está em uma empresa Certo? Relaxa aí Suzana Adriana Bom dia Em que posso ser útil? E aí, dá certo? Calma aí Vamos ver a D Suzana Adriana Quer falar com quem? Um pouquinho Formal demais, né? Quer falar com quem? Né? Então Não para aqui para não passar Bom dia Aqui é Adriana Pode falar Manda as fotos Cidadão Não, pessoal Nosso gabarito Chama a letra C Você é de nome do órgão, tá? A empresa que você trabalha Suzana Adriana Bom dia Em que posso ser útil? Perfeito Lindo, né? Lindo, lindo, lindo Então Esse foi o vídeo De atendimento ao público, tá? Espero que vocês tenham gostado Deixa o likezão Se inscreve no canal E O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Fui